para a ciência e vamos começar, então. Bom, a ideia de hoje é a gente falar sobre a jornada do herói, especificamente falando sobre a vida do herói. A vida do herói, a gente entende ela a partir de diferentes formas, certo? O herói existe dentro do contexto mítico, narrativo, que era o símbolo usado na antiguidade, nas diferentes tradições. Então, se você pegar as mitologias dos diferentes lugares, seja aqui da América Latina, da América do Norte, do Oriente, da China, do Japão, de Roma, da Grécia, etc., você sempre vai encontrar histórias de heróis. Essas histórias, geralmente, se confundem entre mitos e entre narrativas históricas. Então, os heróis, em algum momento, parecem terem sido personagens históricos que realmente existiram, que nasceram e morreram em determinada data, em determinado lugar. Mas, em outros momentos, esses heróis realizam feitos sobre-humanos, que são difíceis de acreditar de terem acontecido factualmente. Isso é muito comum. Então, isso continua sendo comum até hoje, e esse estilo de herói se traduziu nos tempos contemporâneos nos super-heróis, da Marvel, da DC, etc., Batman, super-homem, humana-ranha, etc. É a nossa versão moderna, contemporânea, desse tipo de herói. Que, inclusive, em alguma aula, a gente até pode falar só sobre isso especificamente, fazendo um paralelo do que nos representa esses super-heróis de hoje em dia. No entanto, houve um momento específico na história da humanidade, ou pelo menos na história do Ocidente, onde esse símbolo do herói teve uma grande mudança. teve uma transição muito importante da forma de entendimento do que é um herói. E isso aconteceu justamente com Sócrates. Sócrates, ele é o responsável, dentro da história do pensamento ocidental, por trazer o herói do externo para o interno. Então, mesmo dentro da mitologia e da história das narrativas gregas, sempre se cultuaram, ou se cultuavam, os heróis. E esses heróis tinham realmente essas características que a gente citava, características sobre-humanas. Mas se você estuda os diálogos de Platão e as narrativas dos historiadores dessa época, você vai ver que, de certa forma, eles eram gente como a gente. Eles também tinham as dúvidas deles, eles também acreditavam ou não acreditavam em Deus, eles também tinham medo, eles também tinham dúvidas sobre o que existia após a morte. Porque, muitas vezes, a gente acha, com a nossa visão de hoje, que eles tinham a religião greia. Então, por eles terem a religião greia, todo mundo acreditava em Zeus, em Atena, em Apolo, etc. Na verdade, não é assim. Eles mesmos, dentro daquela época, tinham grande dose de ceticismo, de patriotismo, como hoje. Então, difícil precisar qual a proporção disso com relação a hoje. Mas o fato é que era uma sociedade, tinham grandes variações, como tem hoje em dia em qualquer país. E existiam essas narrativas, que a gente conhece até hoje, desses heróis. Com Sócrates, começa uma reflexão sobre o que é o ser humano por excelência. Qual é o sentido da vida humana, especificamente. E, para tudo isso, como a gente define o que é a vida humana. Então, a ideia da aula de hoje é a gente falar sobre a vida do herói. Se a gente quer definir, precisamente, seriamente, o que é a vida do herói, tem dois termos aqui importantes nessa frase. A vida e herói. Certo? Se a gente começa, então, a se aprofundar no que é o herói, a partir desses tempos clássicos, e se a gente adiciona aqui, então, os conceitos trazidos por Sócrates, a gente vai definir. O primeiro elemento essencial, central, é que o herói é um ser humano. Certo? O herói, por definição, é um ser humano. Ele nem é um Deus todo-poderoso, perfeito, ou eterno, ou imortal. E ele também não é um animal irracional. Ele, por definição, é um ser humano. Sendo um ser humano, cabem aqui as definições que Sócrates traz do que é o ser humano. Sócrates, dentro do pensamento ocidental, é praticamente o primeiro que se propõe a se aprofundar no que é a essência humana. Então, aqui a gente tem esse grande salto do herói das narrativas líticas para o herói filosófico, o herói socrático. Esse herói socrático é justamente a pessoa que se reconhece na sua psique. É o ser humano que reconhece que é ser humano. E ser ser humano significa ter uma psique, ter uma alma. ou seja, ser humano, por definição, é ter alma de ser humano. Isso bem porque lá nos inícios da filosofia grega, quando ainda os argumentos eram rudimentares, mas eles foram se aprofundando e se afiando cada vez mais, se chegou à necessidade dessa definição. Já que se eu defino o que é um cavalo, eu tenho as características específicas do que é um cavalo. E eu sei qual é o conceito que limita o ser cavalo. E assim por diante, para uma xícara, para um abacaxi, para uma árvore, e, necessariamente, para um ser humano. quando se chega para definir o ser humano, o que existia até então, antes de Sócrates, eram definições incompletas ou insuficientes, que não caracterizavam propriamente o ser humano. Porque, se a gente pega os pré-socráticos, que buscavam definir, ou tinham um olhar sobre a realidade do ponto de vista da natureza, que são considerados, especialmente por Aristóteles, como os filósofos da natureza, eles, se a gente olhar só por essa perspectiva, a gente seria obrigado a definir o ser humano como o que ele é naturalmente, ou seja, como o corpo que ele tem. Isso em nada diferenciaria ele ou muito pouco do restante dos animais. Já os retóricos, os sofistas, que eram os filósofos que estavam envolvidos na época de Sócrates, chegaram ao auge da sua argumentação, da sua retórica, levando a absolutos que se contradiziam. Então, o ser humano, ao mesmo tempo, ele era e não era uma coisa. O universo, ao mesmo tempo, era e não era alguma coisa. E aprofundaram até o ponto a retórica que ela tinha uma grande utilidade do ponto de vista dos debates, mas ainda assim ela não conseguia definir o que era óbvio para qualquer pessoa, que o ser humano era uma coisa muito específica, que qualquer criança teria a capacidade de olhar para dois seres humanos e saber que eles são uma mesma coisa, diferente de todo o restante das outras coisas, mas, ao mesmo tempo, eles não conseguiam definir o que é essencialmente o homem. E quem fez isso, quem começou a fazer isso propriamente, foi só. Então, o primeiro elemento que deixa centralmente aqui a definição que abre caminho para toda a história do Ocidente, depois, continuando a busca do que é o homem, é que o ser humano é a alma dele. O que diferencia ele é a alma dele. E com a alma, a gente está usando aqui o termo psique, lá da Grécia. Basicamente, em termos práticos, a gente poderia traduzir na parte racional dele, que inclui os pensamentos, mas também as emoções. Em outras palavras, o que é o ser humano? O ser humano é essa coisa que, além do corpo dele, acontece dentro dele, ou acontece nele. Ele é isso. Portanto, a luta heroica, ela se transfere do exterior, onde os seres humanos devem vencer as batalhas externas e serem reconhecidos por isso, onde eles obtêm glória, onde eles expressam a sua força e, por isso, eles são louvados. E a vitória passa a ser a vitória interior do ser humano que vence a si mesmo, que conhece a sua psique e que domina os seus estilos, as suas paixões e, por isso, se torna um ser herói. Por isso, ele vence a si mesmo. O ato de vencer é, nesse momento, principalmente interno. Esse é o herói filosófico que a gente está buscando aqui. É óbvio que isso não exclui as batalhas externas. Porém, as batalhas externas passam a ser simplesmente um desdobramento, uma expressão, um símbolo das vitórias internas que o herói está tendo. Então, o herói filosófico, por definição, é aquela pessoa que se conhece e o seu autoconhecimento lhe dá liberdade. O herói, por definição, esse herói filosófico, é a pessoa que se liberta ao se dominar. E, dominando, encontrando em si mesmo o conhecimento, desabrochando esse conhecimento, isso lhe denota um estilo de vida, uma conduta e, portanto, uma ética. Então, o herói é o ser que segue um estilo de vida específico, com uma conduta específica, que expressa as vitórias interiores que ele tem. É desse tipo de herói que a gente quer falar aqui na jornada do herói. É esse tipo de herói que a gente busca educar, busca formar aqui no Instituto Sócrates. Essa é a jornada do herói que a gente está propondo. Uma jornada de autoconhecimento para que, ao longo de uma vida dedicada a isso, se tenha uma vitória sobre si mesmo e isso se expressa num código de conduta muito reconhecível, muito natural também, ao mesmo tempo. O Matheus está perguntando se a história de Jesus se assemelha à jornada do herói. Se assemelha, sim. Inclusive, à jornada do herói, aqui talvez você já esteja usando o termo um pouco da conotação do Joseph Campbell. Se a gente usar a conotação do Joseph Campbell, se assemelha, porém, se diferencia também. Tem algumas diferenças fundamentais. E também depende de para quem você está perguntando. Se for um cristão, se você olhar do ponto de vista da doutrina cristã, aí são coisas parecidas, mas diferentes. Diferentes por quê? Porque o herói, por definição, ele é... Você até pode considerar ele como um filho de Deus, mas ele não é Deus. Ele, como muito, é um semideus. Inclusive, míticamente falando mesmo, nas narrativas. Ele é filho, geralmente, de um deus e de um ser humano mortal, e ele é um semideus por isso. E aí, a jornada dele, se dá certo, o transforma em um ser mortal, o transcendental, etc., como é o caso de Hércules, por exemplo. Mas ele não é a encarnação de Deus. O herói, por definição, não é isso. E Jesus é. Na doutrina cristã, Jesus é a própria encarnação da divindade, que se torna carne de um ser humano ali que a gente conhece como Jesus. Então, nesse ponto, tem uma diferença fundamental. Mas, no sentido de, dos pontos que ele passa na jornada de autoconhecimento, etc., em alguns momentos, a gente pode fazer bons paralelos com a jornada tradicional do Herói. E aí, você perguntou também se... A jornada do... Bom, primeiro, você perguntou sobre autocontrole, das faculdades mentais. É um autocontrole, mas não é um autocontrole absoluto. Certo? Não é simplesmente eu tenho um domínio completo da minha mente e, por isso, eu sou um herói. Não. Aqui, na jornada do Herói que a gente está falando, desse tipo de Herói que a gente está propondo, é a aceitação de que é essa luta que deve ser travada. a luta mental, psicológica e emocional de encontrar o que deve ser feito, de encontrar pelo que vale a pena lutar, de encontrar o tipo de vida que se quer ter e entender que a gente é um ser imperfeito, que não consegue levar essa vida que a gente gostaria o tempo inteiro e que é essa luta que faz a vida valer a pena ou é essa luta que merece ser lutada, que é uma luta interior. É disso que a gente está falando. Então, é um autocontrole, mas é um processo de autocontrole. Você não sai dominando tudo e a si mesmo e do dia para a noite e agora para ser um herói. Não tem nada disso. É simplesmente um processo que a gente vai avançando e, conforme a gente vai avançando, a gente vai adequando a nossa conduta a partir da expressão de nós mesmos. Ou seja, o ponto central aqui que Sócrates está nos ensinando é que a virtude única e suprema é o conhecimento. A virtude vem do conhecimento. Então, aquele que se conhece necessariamente é o ser virtuoso. Esse é o pensamento de Sócrates. Então, se você sabe quem você é, você joga a sua potência para fora, você se torna um ser excelente, que é a definição clássica de virtude, é uma excelência. E nessa excelência, você se realiza e aí sim, você é inteligente, é forte, é astuto, é rápido, é todas as virtudes mentais, não só mentais, que você possa ter. eu não entendi essa tua outra pergunta. Se você quiser reformular, tenta reformular aí, depois eu tento perguntar, tento responder. Bom, vamos seguir. Então, assim, a ideia da live de hoje é ser uma live bem objetiva, tá? Eu não pretendo me estender muito. Meu objetivo aqui hoje é deixar super claro qual é a vida do herói que a gente está propondo. Então, já que a gente definiu agora o herói em termos filosóficos, agora eu quero definir ele em termos específicos e práticos nos nossos dias de hoje aqui dentro do Instituto Sofres. O que a gente está dizendo que o herói é? Nós dizemos na nossa missão do Instituto Sofres, a nossa missão é educar heróis. O que que são esses heróis? São pessoas que reúnem duas condições básicas, a excelência pessoal e a subjulgação a uma causa coletiva, a algo maior que eles mesmos. Ou seja, em outras palavras, é uma pessoa que quer desenvolver o máximo do seu potencial, ela quer se tornar a melhor versão de si mesma, ela quer ser a melhor pessoa que ela pode ser e ela sendo a melhor pessoa que ela pode ser, ela quer dedicar isso que ela se torna a algo superior a ela, a um sentido de vida que lhe transcende, algo superior a si mesmo. Ela realiza a sua vida por meio da dedicação de algo que está para além dos seus próprios interesses pessoais, familiares, interesses mesquinhos, interesses medíocres, interesses padrão do que se outorga à vida de hoje, do que se propõe que é a vida de cada um hoje. você tem que trabalhar, tem que estudar, tem que ganhar um dinheirinho, com esse dinheirinho você vai comprar casa, carro, etc., vai formar uma família e tudo mais. A gente não nega nada disso, eu não nego nada disso. Mas a ideia é que o herói é essa pessoa que consegue fazer isso, consegue atingir um grande excelência tal e consegue transcender essa vida estritamente pessoal em direção a uma vida no sentido muito mais profundo e uma vida muito mais potente, de uma realização muito mais transcendente, que não fica só dentro do campo da vida pessoal. É disso que a gente está falando quando a gente está usando a vida do herói, o herói. Bom, então, essa excelência pessoal se expressa principalmente em três capacidades. A primeira dessas capacidades é a capacidade de execução. Uma pessoa de excelência é uma pessoa com capacidade de realizar coisas, de fazer coisas. Isso já traz uma diferença fundamental com aquele ideal acadêmico, filosófico, intelectual, de que a pessoa excelente é a pessoa do pensamento só, aquela pessoa que só domina o pensamento. Aqui a gente propõe também a capacidade intelectual, que é uma segunda capacidade. Só que essa capacidade intelectual não deve prescindir da capacidade de execução. E isso, na verdade, é maravilhoso, inclusive, para a capacidade intelectual, porque obriga a que o herói esteja com os pés ficados na realidade. Você pode se tornar uma pessoa que aparenta uma excelência intelectual, um raciocínio afiado, porém sem capacidade de realização, ou seja, é um intelecto, um pensamento que não se aplica à vida prática, que não se aplica à realidade do dia a dia. E de que serve isso? Então, os heróis que a gente procura formar são pessoas que têm capacidade de execução, capacidade de compreensão da realidade como ela é e de interferência na realidade compreendendo como a realidade funciona. E isso se comprova na capacidade de execução. Segunda capacidade é a capacidade intelectual, porque você também não vai conseguir dominar a realidade, dominar a realidade 100% é impossível, mas você não vai conseguir dominar a tua parcela dela se você também não compreender como as coisas são. E isso significa ter capacidade intelectual. E a terceira capacidade é a capacidade de apregação, capacidade moral, capacidade de fazer as coisas sem esperar algo em troca no sentido pessoal estrito. Ou seja, é claro que as tuas ações vão ter consequências e se espera que essas consequências sejam positivas e ações positivas que se está realizando. Porém, é a capacidade de vencer a sobrevivência imediata de vencer os instintos, as paixões imediatas que desejam, que desejam, que desejam, que desejam, que desejam e sublimar isso em direção a desejos mais sublimes, mais profundos, mais transcendentes. Que não dizem respeito a algo que eu preciso agora, a algo que o meu corpo deseja, a algo que as minhas paixões desejam, mas a algo que a minha alma no sentido mais profundo deseja. E atendendo a esse desejo profundo, se abre mão do que quer que seja agora e se trabalha única e exclusivamente por amor ao bem. Então, o herói, por definição, é aquele que tem o puro amor ao bem. E isso lhe dá a capacidade de abnegação e a capacidade de uma conjunta moral. Então, as três capacidades que dão a excelência pessoal do herói, desse herói que a gente está falando aqui, são a capacidade de execução, a capacidade intelectual, e a capacidade moral. É disso que a gente está falando. E quando a gente fala que ele se subjuga a uma causa coletiva, a gente está falando que isso lhe dá transcendência. E essa transcendência tem uma tripla dimensão também. E, num primeiro momento, é, de cara, já uma transcendência geográfica. Você sai da vida, do dia a dia ali, da tua casa, do teu trabalho, do teu bairro, etc. E você passa a ter uma amplidão de impacto muito maior. Você já impacta o teu bairro inteiro, a tua comunidade inteira, a tua cidade, o teu estado, o teu país, a humanidade, e assim por diante. Você cria geograficamente os lugares onde você chega. Então, você já começa o início da tua transcendência aí, porque você está trabalhando por algo que não é só por você. Isso, naturalmente, te leva a mais lugares do que você iria. Tem uma transcendência histórica também. Você transcende o teu tempo de vida pessoal. O herói, por definição, é aquele que gera um impacto que transcende o tempo da sua própria vida. Então, a grande questão do herói é que, quando ele morrer, os feitos que ele realizou continuam gerando impacto às outras pessoas que nasceram depois da morte dele. E a terceira transcendência é a transcendência espiritual. O herói tem uma dimensão espiritual que é realizada, que se dá no momento em que ele passa a ter um estilo de vida voltado a coisas que são transcendentais, a coisas que não estão presas no tempo e no espaço, a coisas que são de ordem metafísica. E quando você tem uma vida voltada a coisas metafísicas, é como se você mesmo se tornasse um pouco mais metafísico. Pelo menos é um pouco disso que a gente acredita. Então, a tua vida se sublima, os teus pensamentos, as tuas emoções se sublimam e você se torna uma pessoa que vibra em coisas que não estão só dentro em termos do espaço. Então, tem esse terceiro sentido mais profundo, mais sutil, mais sublime de transcendência também, que é a própria transcendência da alma do herói. Então, aqui a gente está falando que o herói é que tem capacidade de tornar-se uma pessoa excelente, no intelecto, na moral e na execução e ao mesmo tempo é aquela pessoa que usa toda a força dessa excelência para gerar um impacto positivo a algo que lhe transcende. E por lhe transcender também é transcendida a vida da própria pessoa, no sentido geográfico, no sentido histórico e no sentido espiritual. Estão sacando até aqui a ideia? Eu vou continuar com o raciocínio mais alguns minutos até o final e aí depois eu já fico respondendo as perguntas direto, se vocês quiserem fazer mais perguntas vocês já podem fazer. Bom, a gente definiu aqui claramente o nosso conceito de herói. De que tipo de herói a gente está falando aqui? Só que quando a gente está falando do termo a vida do herói tem outro termo importante aqui que é a vida. Então, o que que o termo vida nos diz de importante nesse momento? Vida significa o que para a vida toda, certo? Sendo aqui plionéstico. Vida é uma coisa que continua a vida inteira. Ou seja, não dá para você ser um herói de momento. Ser, por definição, é manter-se nesse estado. ou seja, a vida do herói significa tornar-se um herói. O teu ser tornar-se um herói. Adquirir o estado de herói que é mantido ao longo do tempo. Pode ser perdido eventualmente, mas é um estilo de vida que é mantido. É disso que a gente está falando. Quando a gente fala viver a vida de um herói, viver a vida como um herói, o que a gente está querendo dizer? viver um estilo de vida herói que inclui, que integra a vida pessoal do dia a dia, que todos nós conhecemos, trabalhar, família, estudo, amigos, etc. Mas que inclui como estilo de vida, e não como exceção, e não como uma ajudinha que você faz de vez em quando, mas como o pilar central da vida, a excelência pessoal e a entrega a uma causa superior a si mesmo. Quando você integra isso no teu estilo de vida, esses dois elementos, você buscar com toda a tua força o máximo da tua excelência pessoal, e buscar com toda a tua força melhorar algo que está para além de você mesmo, é nesse momento que a gente está dizendo que você adquire o estilo de vida herói. Então, a gente quer inspirar as pessoas a uma nova possibilidade humana, não nova que a gente está criando, mas nova no sentido da cultura moderna contemporânea, que simplesmente excluiu essa possibilidade do nosso perdapo de escolhas de quando a gente quer definir que tipo de vida a gente quer ter. A vida que a gente está propondo aqui é uma vida, a vida inteira voltada ao ter a melhor versão de si mesmo e dedicar essa melhor versão de si mesmo a algo superior a si, e não simplesmente a ficar rico, a ficar famoso, a ter muitos prazeres, a ter muito conforto ou qualquer coisa do gênero, a dedicar isso a fazer algo bom para a humanidade, algo que faça a vida valer a pena de verdade, algo que deixa marca, que deixa um legado, que deixa um sentido, algo que preenche a nossa vida de sintoma. Isso é o que a gente está querendo dizer com vida heróica. E aí você pode perguntar, tá bom, mas, legal, parece interessante, mas por que ter uma vida heróica? Quais são os benefícios? Ou qual é a razão que você poderia me dar para ter uma vida heróica? Bom, eu, na minha ingenuidade, acharia que o que eu falei até aqui já estaria respondido. Me parece algo atrativo o suficiente você compreender que você pode levar uma vida assim, de se conhecer ao máximo, entender ao máximo quem você é, colocar com a máxima potência isso para fora, e isso trazer benefícios às outras pessoas. Isso me parece muito interessante. Mas, se isso não for suficiente, eu vou buscar aqui tirar mais quatro motivos de por que vale a pena ter uma vida heróica. Bom, o primeiro motivo é que essa me parece ser a melhor forma para você descobrir o máximo de grau possível quem você é. Se você coloca como prioridade na tua vida adquirir o topo da tua excelência pessoal e ofertar isso aos demais, isso naturalmente te coloca numa posição onde você vai ser obrigado a descobrir quem você é. Com muito mais intensidade do que a maioria das pessoas imagina ou tem notícia na vida inteira. Isso é a coisa mais extraordinária que pode acontecer para qualquer pessoa. Você já é algo, concorda? você já existe, você está na realidade, você é alguma coisa, só que você é alguma coisa que tem a capacidade de raciocinar sobre si mesmo e mesmo assim não se conhecer. Você não sabe quem você é, você não sabe quais são as suas potências, você não sabe do que você é capaz, você não sabe qual é a tua natureza. Viver a vida como um herói, buscar ter esse estilo de vida é a melhor forma para você se conhecer. Então, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que me parece ser a melhor forma para você ser preenchido de um sentimento de autorrealização. Eu conheço muitas pessoas que já se realizaram muito na vida. construíram grandes empresas, milionárias, com centenas de funcionários, juntaram todo o dinheiro que precisavam e foram morar numa ilha paradisíaca, tiveram amplo reconhecimento ou social ou midiático, ficaram levemente famosos ou coisa do gênero e depois de atingirem isso não se sentiram plenamente realizados. Inclusive, duas pessoas dessas próximas que eu conheço de ampla realização em termos financeiros, profissionais, etc., tiveram profunda depressão. Um já há um bom tempo e outro muito recentemente. Falei com ele há dois dias atrás. Estava numa depressão profunda. ou seja, você conquistar coisas fora não te garante um sentimento de realização. O que te garante o sentimento de autorrealização é viver uma vida heróica. O que é viver uma vida heróica? É buscar a tua excelência pessoal e ofertar isso a algo superior a você. Então, em outras palavras, é a melhor forma de você ficar satisfeito com você mesmo. Terceiro motivo é que a vida heróica dá significado à própria vida. Dá sentido. Se você vive uma vida voltada só para você mesmo, tem N pesquisas que já demonstram isso. Isso é muito prático, muito pragmático. Isso vai até um ponto. Você pode se distrair durante muito tempo na tua vida só pensando em você, só pensando em você. Mas chega um ponto que cansa, que você enche o saco e isso não te preenche mais. E você passa a se perguntar o que você está fazendo aqui. Está valendo a pena, talvez, para quê, no final das contas? No final das contas, depois de você ter conquistado tudo o que você precisava para a tua vida pessoal, você vai chegar em algum momento nessa conclusão. Eu preciso fazer algo que vá além de mim. Então, viver a vida heróica é simplesmente viver uma vida com significado. Uma vida que tem direção, que tem sentido, que você sabe para onde vai, que você tem um norte, você não se sente perdido no meio do nada e, ao mesmo tempo, com o sentimento de que está valendo a pena. Está valendo a pena porque a própria jornada é interessante, é legal, é divertida e também porque você está deixando algo que vai permanecer depois que você se for. E isso dá um sentimento de eternidade que a gente precisa. Nós, seres humanos, temos senso de eternidade. A gente busca incessantemente a eternidade. E essa é uma forma muito pragmática de a gente conquistar um pouquinho dela aqui. e o quarto e último motivo é que viver uma vida heroica é a melhor forma de você ter uma boa companhia, ter companhia de pessoas valorosas. Se você se torna uma pessoa de excelência, você naturalmente vai se aproximar de pessoas excelentes. Se você leva uma vida de valor, você vai atrair pessoas valorosas. E quem é dessa forma tem nos seus mais altos desejos ter a companhia de pessoas assim. A pior coisa, você ser uma pessoa valurosa, é você viver no meio de pessoas medíocas. Seja do ponto de vista moral, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista de execução. Então, quando você adquire uma excelência nesses três graus, você naturalmente vai se aproximar de pessoas com esse perfil, que naturalmente não vão ser muitas. Mas, o fato de você ser assim, vai ser como um ímã que está vibrando e, pouco a pouco, naturalmente, a vida vai te reunir. E você, e não é uma coisa assim, que é mística, que, sabe, que é o segredo que você pensa e tal. Independente do tipo de vibração que a nossa mente seja capaz de gerar, coisas práticas mesmo vão acontecer. Você vai encontrar com pessoas assim e essas pessoas assim vão te reconhecer e você vai reconhecer elas e vocês vão querer estar juntos. Isso é muito prático, muito concreto e isso acontece. E eu te garanto que quando você se torna assim, tudo o que você quer é andar com pessoas assim. Então, é claro que não é uma coisa que você simplesmente chega e acabou, é um processo que nunca termina, mas é um estilo de vida que se diferencia lentamente dos outros. É um estilo de vida voltado para isso. Isso significa que a coisa que mais está na tua mente, na tua cabeça o dia inteiro, a maioria dos dias, é ser a melhor pessoa que você consegue ser e fazer o maior benefício possível à humanidade que está a alta alcança. Esse é o estilo de vida do herói, é isso que eu queria falar aqui para vocês hoje. Podem mandar perguntas aí que eu vou respondendo aí para vocês mandarem. Você perguntou, os vilões também têm a jornada do herói? Quando a gente fala de herói, vilão, nesse sentido, a gente está falando de arquétipo. Então, o vilão é um arquétipo específico, o herói é outro arquétipo. A gente tem o arquétipo do mago, do sábio, do louco. Com tudo isso, a gente poderia dizer a jornada de cada um. Ou a gente poderia dizer o estilo de vida de cada um. Então, o estilo de vida do vilão é um estilo de vida específico, que não é o estilo de vida do herói. O estilo de vida do herói é justamente o que eu explico aqui. Então, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. mas se meus objetivos pessoais transcendentes não foram esses de trabalhar, estudar, etc. Então, o ponto é o seguinte, todos nós precisamos trabalhar, todos nós precisamos sobreviver, ou a grande maioria de nós. Levar um estilo de vida devoto a algo superior não significa abrir mão disso, significa integrar isso em direção a algo superior. É só isso. E aí, cada um vai integrar isso para um lado. Então, eventualmente, você vai ser realmente um estudioso, um acadêmico, você pode ser um trabalhador da construção civil, pode ser preenchista, pode ser qualquer coisa. Isso não te impede de levar a um estilo de vida herói. Você vai integrar isso, a tua vida vai absorver isso em direção a algo superior. Você vai fazer algo que, além de fazer isso, você vai estar fazendo algo que está levando um benefício muito superior às pessoas. Autoconhecimento total é possível? Não. Autoconhecimento é... Qualquer conhecimento humano é sempre parcial. Esse é o grande ensinamento de sólidos. Por mais que você saiba, você sempre não sabe e gosta de nenhum. Porque, do ponto de vista de Deus, você sabe muito pouco. Do ponto de vista do total da realidade, do universo, do que é que você queira considerar, sempre tem muito mais coisa para você saber. Então, assim, na realidade não dá para saber tudo. A gente sempre vai saber muito pouco. E de nós mesmos? Bom, dá para a gente saber praticamente tudo de nós mesmos. Porém, nós não somos seres separados da realidade. Nós somos uma coisa que está totalmente conectada com o resto do mundo. Então, se a gente não conhece o resto do mundo, a gente não conhece 100% de nós. a gente conhece 99% com muita sorte. Mas, se muda uma coisa do mundo, também muda em nós. Entende? Então, não dá para separar 5% ou 9% do mundo. Essa que é a questão. sim, existem poucos heróis hoje em dia. Por isso que a gente definiu a nossa missão de educar heróis, porque a gente acha que tem que ter mais heróis. Tem esse discurso hoje de que os heróis não deviam existir, que a gente não precisa mais de heróis e tal, mas a gente é prontamente contra esse pensamento. Mas, na verdade, não é que a gente é contra, é simplesmente que é só um termo, é só um jeito de falar, é uma figura de linguagem que está sendo usada. Porque que não existem heróis ou que não deveriam existir heróis, na verdade, está querendo se dizer. Nós não devemos louvar pessoas que são simplesmente seres humanos que também falham. Claro, sim. Mas isso não significa que existam pessoas que têm potencial de dedicarem a sua vida para beneficiar as outras pessoas. E não é que e não são pessoas medíocas. Porque também tem isso, não é? Não adianta você só ser uma pessoa medíocre que ajuda as outras pessoas. Não, tem que ser uma pessoa fora, muito capacitada, intelectualmente, moralmente, com capacidade de execução. E aí, isso é dedicado aos demais. Isso é muito raro, muito raro. Mas, é justamente disso que a gente precisa, independente de louvar. Isso não significa que a gente tem que ficar babando o ovo dessa pessoa. Mas, tem que reconhecer se ela realmente foi isso. A questão toda é, ela é realmente um herói, o conceito do que a gente está falando ou não? Esse que é o ponto. Se ela for, beleza, vamos reconhecer isso para os devidos métodos que cada um precisa, que cada um merece. Eu estou tentando trilhar esse caminho do herói. Tudo que eu estou falando aqui é o que eu vivo. O que eu vivo no sentido de aceitar a luta, no sentido de perfeição. Eu aceito essa luta de buscar a minha excelência pessoal e de dedicar a minha vida a algo superior a mim mesmo. No caso aqui, está relacionado a muitos confortos, a educação, a formação intelectual, moral, filosófica, etc. A Maria de Fátima. O herói é o protetor doador. O bem-estar do outro está em primeiro lugar incondicionalmente. sim, acho que é mais ou menos isso. Acho que é mais ou menos isso. Não sei se incondicionalmente, mas sim. A vida dos outros, a vida dele está orientada a servir a vida dos outros. Ele é um servidor de um ter mais. Acho que é mais ou menos por aí. É isso mesmo. Então, tá bom, pessoal. Muito obrigado por acompanharem a gente. A gente vai fazer a próxima live na próxima segunda com o tema do vazio existencial. Como é possível preencher o vazio existencial aqui dentro da nossa jornada do herói? As nossas lives sempre às segundas-feiras, às 20 horas. Convidem aí os amigos e familiares para participarem aqui com a gente. Vocês vão ser sempre bem-vindos. A gente vai fazer esse sistema aqui, lives não tão longas quanto a gente costuma fazer nas aulas para valer do Instituto Sofres que chegam a dar duas horas, três horas. E sempre com essa interação aqui de perguntas e respostas e a gente vai levando essa jornada do herói assim. Se eu acredito que essa pode ser a minha missão nessa vida de qualquer ponto de vista seja do estilo, etc. Bom, a gente precisaria de uma live inteira para definir cada termo desses que você usou aí. O que é o destino? O que é a missão de vida? Esses termos são usados muito superficialmente, geralmente. Mas, te responder de forma mais prática é, isso é claro que é a missão da minha vida. Fazer o Instituto Sofres para mim é a missão da minha vida. Não necessariamente com o nome do Instituto Sofres, mas a missão de melhorar o mundo por meio da educação, de líderes, de excelência, moral, intelectual e prática, essa é a minha missão, é isso que eu quero fazer, é isso que eu venho fazendo, é isso que me realiza, é isso que me dá sentido à minha vida, é isso que me deixa feliz, é isso que me deixa tranquilo, é isso que me deixa sereno, é isso que me deixa com pesão, é isso que me deixa ansioso por querer fazer mais, é isso que me autorrealiza, então é isso que eu vou fazer. Beleza? Valeu, Matheus, valeu, Maria, valeu, Karen, valeu, Guita, enfim, e todas as desejas de pessoas que participaram aí, fico super feliz de vocês estarem acompanhando a gente. Grande beijo, um grande abraço e até a semana que vem. Falou, tchau, tchau. E aí,